Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros um pouco abaixo do ombro, hoje eles estão presos. Estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa neon, rosa neon. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete aqui, o Jônatas. Vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Primeiro do que tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a essa aula. Tudo aqui foi preparado com muito carinho para vocês, então é uma alegria enorme tê-los aqui com a gente, saber que vocês estão aí acompanhando pelo YouTube, pela televisão. Então é muito gratificante para a gente ver vocês participando e ver essa interação, tá? E agora sim, vamos de fato iniciar a nossa aula e na aula de hoje nós vamos estudar sobre... Tenho certeza que muitos de vocês já sabem, já devem ter visto lá no primeiro slide que eu sempre boto o tema da aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre as aves e os mamíferos, que vocês já devem ter visto lá no primeiro slide. Agora, vocês sabem quem são esses animais? A gente sabe que são animais, né? Porque a gente está estudando nos últimos dias só sobre animais por aqui. E quem são esses animais, essas aves e os mamíferos? É fácil, né? Saber quem são eles. As aves e os mamíferos são dois grupos de animais vertebrados, isso quer dizer que eles apresentam coluna vertebral, assim como os outros três grupos que a gente estudou antes, os peixes, os anfíbios e os répteis. Então, ao todo, são cinco grandes grupos de animais vertebrados que a gente vem estudando ao longo das últimas semanas. Então, antes da gente falar especificamente sobre as aves e os mamíferos, vamos relembrar algumas das principais características dos animais. Então, a gente já sabe que os animais são eucariontes, isso quer dizer que eles apresentam células com núcleo. A gente sabe também que os animais são pluricelulares, isso quer dizer que eles são formados por muitas células. E por último, os animais são heterótrofos, eles não têm capacidade de produzir seu próprio alimento internamente, através do processo de fotossíntese, por exemplo. Então, a gente precisa se alimentar de outros seres vivos. Esses animais, a gente já sabe, estão divididos em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e a gente já estudou sobre eles, que são os artrópodes, os equinodermos, os quinidários, os platelmintos, os nematóides. Então, todos aqueles oito grupos são animais invertebrados. E agora a gente está estudando os animais vertebrados, que são aqueles que apresentam coluna vertebral, que é o caso dos peixes, dos répteis, dos anfíbios, das aves e dos mamíferos. Vamos começar falando sobre as aves, esses animais que são tão lindos, né? Como esse que está aí, essas araras que estão aí são muito lindas. Então, algumas das características desses animais a gente vai começar a conversar agora. A primeira delas é que eles têm um corpo adaptado para o voo. Como assim? Eles têm um design aerodinâmico para que eles possam cortar o vento e conseguir se locomover de forma rápida. Então, se vocês olharem os aviões, eles imitam o design das aves, né? Que é justamente aquele modelo ali ideal para que ela consiga se locomover rapidamente. E na construção dos aviões eles imitaram isso, assim como nos foguetes também. Além disso, esses animais, eles apresentam ossos que a gente chama de pneumáticos. O que quer dizer isso? Os ossos delas são opos. E o sentido disso é deixar o corpo dela mais leve, né? Diminuir o peso. Então, essa é uma importante característica também para ajudar ela a voar. Além disso, esses animais apresentam pulmões com sacos aéreos. O que é isso? Isso é como se eles tivessem um monte de bexigas mesmo, de aniversário, no pulmão, justamente para ajudar elas a voar. Então, esse ar que fica preso aí nesses sacos aéreos ajuda elas a voarem. É se manter planando. Além disso, vocês já devem ter visto algumas vezes as aves, elas parecem estar meio que planando, né? Como se elas estivessem paradas ali na atmosfera. Então, isso é por causa dessa estrutura que a gente chama de sacos aéreos. Elas têm um sistema nervoso bem desenvolvido, assim como todos os animais do grupo dos vertebrados. E elas realizam respiração pulmonar. Isso quer dizer que elas só respiram por meio dos pulmões. Elas são animais que a gente chama de ectotérmicos. Ectotérmicos. Aqui a gente já tem uma diferença com relação aos outros três grupos que a gente estudou dos vertebrados. O que quer dizer ectotérmico, vocês lembram? Eu adiantei para vocês na última aula. Mas dizer que um animal é ectotérmico quer dizer que ele consegue regular a própria temperatura interna sem depender do ambiente. Então, o ambiente pode estar frio, né? Zero grau, mas a temperatura interna do animal continua constante. Não vai mudar de acordo com o ambiente. É o contrário do que acontecia lá com os peixes, com os anfíbios e com os répteis. Esses animais, eles não têm bexiga urinária, né? Eles são diferentes da gente. A gente tem a bexiga urinária, que é um reservatório para guardar ali a urina, né? Por isso que a gente consegue ficar mais tempo sem fazer xixi, porque a gente tem esse reservatório. Esses animais não têm. Então, a urina deles é muito concentrada. E eles, além disso, além dela ser super concentrada, ela é rica em uma substância que a gente chama de ácido úrico. Eles têm também uma estrutura, que é o osso externo. A gente também tem o externo. É esse ossinho aqui do meio, ó, que tá entre as nossas costelas. Só que no caso das aves, esse osso externo aqui delas é em forma de quilha. O nosso, se vocês olharem, ele é retinho, ó. Posso passar a mão aqui, tô sentindo esse osso retinho. No caso das aves, não. Ele tem esse formato assim, ó. Vou fazer o contrário pra vocês verem. É como se ele fosse desse jeito aqui, ó. Isso daqui é uma quilha. Só que o delas é pra dentro, né? E por que que será isso? Alguém adivinha por quê? Tem a ver com o voo. Elas precisam bater as asas. Então, eles têm que estar nessa estrutura desse jeito pra facilitar esse batimento dessas asas, né? Que é outra adaptação pro voo. E como esses animais não têm dentes, eles têm uma estrutura que é chamada de moela. Uma estrutura musculosa que ajuda eles a triturar os alimentos, né? Pra justamente pra substituir essa função que seria dos dentes. Então, muitas vezes é comum a gente ver as aves engolindo pedrinhas. Essas pedrinhas, elas servem pra causar mais atrito quando o alimento chega lá na moela. E elas conseguirem realmente triturar ele. Então, isso é comum, ver. Às vezes a gente vê a galinha, quem cria galinha no quintal, às vezes a gente vê a galinha comendo pedrinhas. E é justamente pra isso, pra ajudar o processo de trituração desses alimentos, né? E as aves, elas têm uma infinidade de cores, elas têm uma infinidade de bicos também. Cada bico, ele é adaptado pra um tipo de alimentação. Então, um animal que ele come inseto, ele não precisa ter um bico grande, comprido. Porque ele não vai nem conseguir pegar o inseto se ele tivesse bico muito grande. Então, ele precisa de um bico mais curto, como esse daqui. Já um animal que ele, como beija-flor, que ele pega o néctar da flor, um bico desse jeito não vai funcionar pra ele. Porque o néctar tá lá dentro da flor, ele precisa de um bico mais comprido. Então, nesse caso, ele precisa ter um bico desse jeito aqui. Ah, um animal que ele, tipo pica-pau, que ele pega os insetos que estão dentro dos troncos da árvore. Ele precisa de um bico mais comprido e um bico forte também certeiro. Então, é um bico desse jeito. Então, de acordo com o tipo de alimentação da ave, ela tem um bico diferente. Isso são as adaptações que esses animais sofreram ao longo do tempo. Como é a reprodução das aves? A reprodução das aves é de forma sexuada. Isso quer dizer que envolve a participação do gameta masculino, que é o espermatozoide, e do gameta feminino, que é o ovócito ou o óvulo. E, nesses casos, a fecundação desses animais é interna. Isso quer dizer que o macho tem uma estrutura reprodutiva que ele introduz na fêmea e lá ele deposita os espermatozoides. E, dentro da fêmea, acontece a fecundação. E o desenvolvimento desses animais é direto. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não passam pela fase de larva, como a gente viu que acontece com os anfíbios. Então, quando o filhotinho sai do ovo, já que eles são ovíparos, quando o filhotinho sai do ovo, ele já sai pronto. Ele não sai na fase de larva. Então, reprodução é sexuada, eles têm os sexos separados, não tem aves hermafroditas. A fecundação é interna e desenvolvimento é direto. E, além disso, eles são ovíparos, como a gente já sabe. São animais que colocam ovos. Tem algumas coisas interessantes sobre as aves. As aves que são marinhas, vocês podem estar achando estranho. Como assim para uma ave marinha? Tem sim. A gente chama de aves marinhas, não é porque elas ficam lá dentro do mar o tempo todo. Mas elas têm uma relação muito forte com o mar. Por exemplo, muitas aves se alimentam de peixes. Então, essas aves são chamadas de marinhas. Elas precisam entrar na água para capturar esses peixes. Então, como elas precisam entrar nesse ambiente, elas acabam engolindo muita água, água salgada nesse processo. E elas têm uma estrutura que fica aqui nessa parte, logo acima do bico, entre os olhos dela, que é a glândula de sal. Essa glândula de sal serve justamente para ela excretar esse excesso de sal que pode estar no interior do organismo dela. Então, isso daí é uma estratégia muito interessante, né? Porque se elas acumulassem esse sal, elas poderiam ter alguns distúrbios, inclusive levar à morte. Porque excesso de sal pode levar à morte em qualquer animal. Então, elas conseguem excretar. Por isso que é comum, algumas vezes, podem procurar aí na internet. Algumas vezes, essas aves marinhas, elas estão lá paradas e está saindo umas gotículas, tipo umas gotículasinhas. Só que, na verdade, são as pedrinhas de sal saindo lá dessa glândula. E uma outra adaptação interessante dessas aves marinhas é o que a gente chama de glândula uropigiana ou glândula de óleo. O que é que essa glândula faz? Eu já acabei de dar um spoiler aqui. Ela produz um óleo. Essa glândula, ela se localiza na parte de trás das aves, né? Aqui, perto da cloaca, que é a abertura que é utilizada tanto para reprodução quanto para eliminar as fezes e a urina. Então, aqui, acima da cloaca, fica a glândula uropigiana. E qual é a função dela? Produzir esse óleo. E pra que serve esse óleo? Veja só. Se a ave entra... A ave tem penas, né? Que é uma das adaptações dela para o voo. Se ela entra na água, essas penas dela vão ficar encharcadas. A ave vai ficar pesada e ela corre o risco de afundar. Porque, como a gente já viu, as aves, elas respiram por pulmões. Então, elas não conseguiriam ficar muito tempo dentro da água. Quando elas entram para pegar o peixe, é muito rápido. Elas entram, pegam o peixe e já saem. E como é que elas conseguem fazer isso sem ficar com as penas encharcadas? A gente sabe que óleo não se mistura com água. Óleo é impermeável. Então, elas pegam com o bico esse óleo, nessa parte de trás da glândula uropigiana. Espalham entre as penas e elas ficam impermeáveis. Assim, elas conseguem entrar na água. As penas não vão ficar encharcadas e elas vão conseguir sair rapidamente, sem correr risco de ficarem pesadas e afundar lá. Então, isso também é muito interessante desses animais. Mas só ocorre nas aves marinhas. As outras aves, elas não têm essa glândula. E uma outra coisa curiosa, né? As aves têm muitas coisas curiosas. Mas uma outra coisa curiosa é que as aves fazem o que a gente chama de seleção sexual. O que quer dizer isso? Tem um parceiro que vai selecionar o outro. Não é uma coisa ao acaso. Nesse caso aqui, né? Na maioria das aves, na verdade, é a fêmea que escolhe o macho que vai ser o parceiro. Porque ainda tem outra coisa. As aves, elas costumam ter somente um parceiro pro resto da vida. Então, a fêmea escolhe esse parceiro. E ela escolhe como? A partir de algumas características. O exemplo mais claro de todos é o pavão. O pavão tem essa estrutura que ele abre, que parece um leque aí. Isso daí é tudo proposital. É pra que a fêmea escolha ele. Quanto maior esse leque aí do pavão e mais colorido, mais ele vai chamar a atenção da fêmea. A fêmea vai entender que aquele pavão é saudável, que vai dar filhotes saudáveis pra ela. Então, ela escolhe ele. Então, isso aí é o que a gente chama de seleção sexual. Os animais, eles acabam desenvolvendo algumas características pra chamar a atenção do parceiro. Pra fazer com que ele seja escolhido. E tem uma outra coisa também que acontece nas aves, é o que a gente chama de dimorfismo sexual. O que quer dizer isso? Um gênero acaba apresentando características diferentes do outro. Isso também tem a ver com a seleção sexual. Porque o que é que acontece? Muitas aves, os machos, eles ficam super coloridos, bem diferentes. E a fêmea não tem essa coisa colorida toda. Ela é mais acinzentada ou mais amarelada. E o macho é super colorido. É justamente pra chamar a atenção da fêmea. E agora a gente vai pra esse resuminho aí sobre as aves. Preste atenção do outro lado. Olá, amigos! Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Ah! Ah! Animais! Animais! Ei, para de repetir o que eu falo! Ah! Ah! Falo! Falo! Ai! É sempre assim! Bom, hoje vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves! 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 As aves são animais ovíparos. Ou seja, de uma galinha sai um ovo. A casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre duas patas. E têm duas asas. Por isso podem voar. Mas, tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são mocos. As aves respiram pelos pulmões. E são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Urgh! Tem o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho! Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível! 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 Outra vez você? Ai, quando eu te pegar, você vai ver! Vocês saberiam dizer o nome das cinco aves que aparecem neste vídeo? Contem para a gente nos comentários! Então, gente, a gente já teve o nosso resuminho sobre as aves. Agora vamos falar sobre o próximo grupo, que é o grupo dos mamíferos. Então, os mamíferos recebem esse nome justamente porque eles apresentam uma característica que é muito marcante, que é ter glândulas mamárias. Então, muita gente também fica se perguntando, ah, então quer dizer que o homem não é mamífero, né? O homem da nossa espécie, ele não é mamífero. Porque ele não tem glândulas mamárias. Só que, na verdade, não é isso. Tanto o homem quanto a mulher da nossa espécie, eles possuem essa glândula mamária, só que na mulher ela está mais desenvolvida pela questão dos hormônios sexuais que atuam aí. Mas os dois, todos os animais, inclusive da nossa espécie, apresentam glândula mamária. Esse é o requisito básico para ser considerado um mamífero. Além de ter glândulas mamárias, outra característica que é exclusiva dos mamíferos é ter diafragma. O que é isso? O diafragma é o músculo que a gente tem aqui, abaixo, ele fica abaixo dos pulmões. E ele auxilia no momento da respiração. Então, quando a gente respira bem fundo, esse diafragma, ele baixa justamente para fazer com que o nosso pulmão, ele infle, né? Ele fica grandão para receber mais ar, né? Quando a gente relaxa, está expirando, esse diafragma, ele volta para o lugar e ele meio que fica ali apertando o pulmão justamente para ele colocar todo esse ar para fora. Então, só nós, mamíferos, é que temos esse diafragma. Além disso, nosso pulmão é diferente das outras espécies. Das outras espécies não, dos outros grupos, das outras classes. O nosso pulmão é um pulmão alveolar. Ele tem umas estruturazinhas, que são os alvéolos. E é lá nesses alvéolos que acontecem as trocas gasosas, né? Que é quando a gente troca o gás carbônico pelo oxigênio. Além disso, os mamíferos também têm uma outra característica, que é apresentar pelos em alguma fase do seu desenvolvimento. Aí vocês podem pensar, nossa, mas a baleia mamífera, ela tem pelos? São pelos bem curtos, bem pequenininhos e a gente não consegue enxergar. Então, todos os mamíferos, em alguma época da vida deles, em alguma fase, eles apresentam esses pelos. E assim como as aves, os mamíferos também são animais endotérmicos. A gente consegue regular a nossa temperatura interna e ela se mantém constante em condições normais. Quando a gente está saudável, na nossa espécie, quando a gente está saudável, a nossa temperatura interna média é mais ou menos 36 graus e meio, independente. A gente, aqui do lado de fora, pode estar a menos 10 graus, mas internamente a gente vai continuar nessa temperatura aí de mais ou menos 36 graus e meio. E assim como os outros do grupo dos vertebrados, a gente apresenta um sistema nervoso bem desenvolvido. Os mamíferos, eles estão classificados em três categorias. Os monotremados, marsupiais e os placentários. Isso daí tem a ver com o tipo de desenvolvimento que acontece em cada um deles. Vamos lá. Os monotremados são animais que eles colocam ovos. Os monotremados, eles não tiveram desenvolvimento de uma placenta, né? Que é uma estrutura que na nossa espécie existe. E quem são esses monotremados? São o ornitorrinco e a equidina. Então, são os dois únicos animais do grupo dos monotremados. Então, eles não têm placenta, eles se desenvolvem dentro de ovos. O segundo grupo, que é o grupo dos marsupiais, eles têm um desenvolvimento de uma placenta. Mas essa placenta, ela, esse desenvolvimento não é completo. Essa placenta, ela não está bem desenvolvida. Em algum momento, ela pode se romper. Ela se rompe, na verdade, conforme o animal vai crescendo. E por isso que os marsupiais, eles desenvolveram uma bolsa onde esse filhote vai completar o seu desenvolvimento. E esse é o caso dos gambás, dos cangurus e dos coalas. Então, essa bolsa a gente chama de marsupio. É lá que o filhotinho vai terminar o seu desenvolvimento. E o último grupo de mamíferos é o grupo dos placentários. A gente está incluso aí nesse grupo. Então, os placentários, eles têm o desenvolvimento completo de uma placenta. Os filhotes se desenvolvem dentro dessa placenta e só saem dela quando está na hora de nascer mesmo, né? Que é o nosso caso. Então, aí dentro dos placentários, a gente tem os primatas, os felinos, os ruminantes. Então, todos esses estão aí dentro do grupo dos placentários. E agora a gente vai para mais um resuminho. Dessa vez, vamos para um resumo sobre mamíferos. Ups, vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro para vocês. Porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados. Os mamíferos! Vocês sabem que tipo de animais são? Não? Por isso eu estou aqui, para contar para vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente. E a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra. Na água. E podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento. Quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu. Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Então, agora já deu para a gente ver aí algumas das principais características desses animais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a evolução nesses grupos dos vertebrados. Então, a gente já estudou os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, de acordo com os estudos de muitos pesquisadores, teria sido exatamente essa a ordem da evolução. Então, primeiro teriam surgido os peixes. Esses peixes teriam permanecido durante muito tempo. Depois, surgiram os anfíbios, que foram os primeiros a conseguir aí habitar o ambiente terrestre. Depois, os répteis que conquistaram o ambiente terrestre. Já tinham essa independência da água, como a gente já viu. Depois, vieram as aves e, por fim, os mamíferos. Então, os mamíferos seriam o grupo mais recente desses vertebrados. E agora, a gente vai para a hora que eu sei que vocês mais gostam, e do outro lado, que é a hora da atividade. E para isso, vocês podem apontar a câmera de celular de vocês para esse QR Code que está aí na tela. Ou então, acessar o link que vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que funciona esse joguinho. Então, quando vocês acessarem o link desse joguinho, ou então pelo QR Code, vocês vão entrar nessa página. Coloca o nome de vocês e clica em começar. Aí, vai clicar em começar de novo. E aqui é um jogo de palavras cruzadas. Vocês podem clicar em qualquer um deles. Eu vou clicar aqui no número 7. Vai aparecer a dica. Característica exclusiva dos mamíferos. Aqui, vocês podem contar a quantidade de letras. E vocês clicam aqui no teclado. Ah, então eu vou escrever aqui essa. Eu acho que são as glândulas mamárias. Vamos lá, ver se a gente vai acertar. Vamos ver se vai caber. Ó, coube. Ele falou que está correto. Agora, você pode passar para a próxima e ir fazendo todas. A número 5, por exemplo, é glândula presente apenas nas aves marinhas. Essa é fácil também, tá? Mas eu não vou continuar não, porque eu não quero dar spoiler para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que estejam aí se divertindo com o joguinho. E por hoje, nós vamos ficar por aqui. Mas a gente já tem um encontro marcado na nossa próxima aula. Que vai ser muito em breve. Então, continuem se cuidando aí do outro lado. E a gente se encontra na próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.